Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Terminal Rodoviário de Belém tem até o final do ano para adequações. Pará tem mais de 120 mil empreendedores individuais. Arcebispo de Belém completa 65 anos de vida. No quadro de Economia de hoje, Pedro Loureiro fala sobre aplicativos do Banco Central. Hoje é terça-feira, 26 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o transporte rodoviário. O terminal rodoviário é um dos principais pontos de chegada e saída de Belém. A administração do terminal é feita pela Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico, a Sinarte, e tem até o final do ano para realizar adequações no espaço que atendam as demandas dos usuários. Quem utiliza o terminal rodoviário de Belém faz algumas observações acerca do atendimento e da estrutura do espaço. Poxa, em primeiro lugar, essa escada aí, que é tanta gente aí, idoso que nem eu, né? Para subir e descer, aquele sacrifício. Eu já vi gente caindo aí. Muitas coisas, né? Se a gente for citar o que precisa. Se melhorar a qualidade dos atendimentos, que não são bastante atendidos, melhorar as escadas volantes, que também não são das melhores. De acordo com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico em Belém, a Sinarte, que tem concessão para administrar o terminal até 2022, os usuários podem esperar melhorias no espaço. A decisão foi tomada em reunião entre a Sinarte e a Arcon. A principal exigência é a troca das escadas rolantes, mas outras alterações devem acontecer até o final do ano, para dar mais acessibilidade, segurança e também conforto aos mais de 8 mil passageiros que passam pelo terminal diariamente. A questão da limpeza, de modo geral, do terminal, também a iluminação, compra de longarinas para a acomodação melhor dos passageiros, e principalmente a colocação urgente das escadas rolantes e das plataformas elevatórias, para que o passageiro tenha maior comodidade ao embarcar aqui no terminal rodoviário, principalmente visando isso, a comodidade do passageiro. Há um prazo para a conclusão das obras. Com relação às escadas rolantes, haverá um tempo maior para implantação, uma vez que esta não é produzida no Brasil. Olha, alguns já estão em andamento, como a substituição das lâmpadas antigas pelas lâmpadas de LED, as longarinas nós já estamos providenciando, as escadas rolantes já foram compradas desde o final do ano passado, e esperamos que, pelo menos até outubro ou dezembro, elas estejam em funcionamento aqui no terminal rodoviário de Belém. De acordo com a Sinarte, o terminal não sofrerá adequações nas escadas que dão acesso ao embarque de passageiros. Portanto, o acesso de pessoas com deficiência, idosos e gestantes, continuará sendo feito pela entrada principal, que dá acesso às plataformas. É bom enfatizar que os portadores de deficiência física não sofrem nenhum prejuízo ao embarcar no terminal, porque hoje eles fazem esse embarque aqui por cima e não precisam descer nem subir escadas. Além do mais, nós temos aqui cadeiras disponíveis para aqueles que precisarem usar, além das cadeiras de transbordo também, que é muito importante para desembarcar as pessoas que apesar de algum tipo de necessidade aqui no terminal rodoviário. E agora nós vamos falar de educação superior. Começaram as inscrições para as provas do Enem Nacional, aliás, do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem é o principal mecanismo de entrada na universidade. As inscrições para o Enem 2015 seguem até o dia 5 de junho. A taxa será de R$ 63,00 e só será confirmada após o pagamento, que terá um prazo de até cinco dias do final das inscrições. Estudantes da rede pública no último ano do ensino médio estão automaticamente isentos, além dos candidatos que comprovarem carência segundo as regras do edital. As inscrições e o edital podem ser acessados através do site www.inep.gov.br. As provas acontecerão nos dias 24 e 25 de outubro. E o Diário Oficial, aliás, e o Ministério da Educação publicou hoje no Diário Oficial da União uma portaria que torna o Enem obrigatório para todos os candidatos ao FIES, inclusive professores de escolas públicas e alunos formados até 2010. A regra passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2016. O texto da portaria informa que a seleção dos estudantes aptos para a contratação do financiamento a partir do 1º semestre de 2016 será efetuada exclusivamente com base nos resultados obtidos no Enem. Hoje é terça-feira, dia do quadro de economia e o planejador financeiro Pedro Loureiro tira as dúvidas. Ele está com Caroline Guimarães e o tema de hoje são os aplicativos do Banco Central. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Lembrando aí de casa que quem quiser participar pode ligar para o 4006-9211. Hoje nós vamos falar sobre os aplicativos do Banco Central e também sobre outros serviços. Isso mesmo, Pedro, sobre outros serviços realizados pelo Banco Central. Muito obrigada por participar aqui conosco. Pedro, primeiro, quais são esses aplicativos? Quais são essas novidades do Banco Central? O Banco Central busca sempre chegar o mais perto possível do cidadão, porque ele é visto como uma instituição fechada, burocrática, que tem esse lado. Mas ele oferece serviços que são para o dia a dia do cidadão. Então, esses dois aplicativos, um já existia, que ele veio agora numa nova versão, que se chama Câmbio Legal. Como é que ele funciona? Você pode baixar para o tablet ou para o smartphone, tanto na loja para Android quanto para a iOS, que é da Apple. Você baixa e como é que ele funciona? O smartphone e o tablet, eles têm o GPS. Então, ele identifica onde você está e mostra quais são as instituições financeiras, ou seja, bancos, casa agência bancária e casa de câmbio, que estão autorizadas a fazer comércio, ou seja, compra e venda de moeda estrangeira. Isso naquela região. Como quem usa esses aplicativos sabe que você dá uma área de atuação, né? Então, ele vai ver uma área menor, maior, mas ele vai mostrar. Porque muitas vezes, vamos imaginar, você pode estar na frente de uma casa de câmbio e ela não aparecer ali no câmbio legal. O que significa isso? Isso significa que ela não está autorizada a comercializar. Então, esse é o primeiro, esse serviço ela já oferecia. O que é que a nova versão traz? Ela traz uma memória de cálculo. Ou seja, toda vez que você fizer uma cotação, dia a dia, você tem como guardar na memória. Vamos imaginar, alguém vai viajar em dezembro ou janeiro, mas já está comprando moeda estrangeira. Desde agora, mensalmente, ela compra um pouquinho. Ela quer ter uma ideia de quanto aquilo custou. Então, ela guarda. E o outro serviço também que é extremamente importante, que inibe certas posturas, digamos assim, pouco éticas na hora do comércio é ele vai definir ali o que é o câmbio em si, o valor da moeda, taxa de serviço e vai dizer quanto você pagará de IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras. Toda vez que você compra moeda estrangeira, você paga IOF. O que acontece? Se você não sabe quanto é e não está muito acostumado com cálculo, quanto disserem para você que é o IOF, para dizer que o câmbio é barato, o caro é o que o governo cobra, você vai acreditar. E esse aplicativo, ele mostra. Então, ele é bem fácil de usar e bem útil. E bastante informativo. Então, esse é um que é muito importante. O outro, que, claro, vai interessar muito mais pessoas, é o que chama Dinheiro Brasileiro. Ele não faz o serviço sozinho, mas ele ajuda o usuário a identificar notas falsas de qualquer cédula de real. Como é que ele funciona? Você vai posicionar o smartphone ou o tablet com a câmera em cima da cédula. O programa vai identificar qual é aquela cédula e vai mostrar na sua tela quais são os pontos que devem ser analisados para saber se são cédulas falsas, possivelmente falsas ou não. Por que ele não vai fazer o serviço sozinho? Porque algumas dicas são táteis, você tem que pegar. Então, um dia vai chegar a esse ponto. No momento, é uma ajuda, assim, muito grande. No dia a dia, né? Tem muita falsificação de moeda. É uma forma de ajudar o cidadão. Ele vai informando, só para que eu entenda, ele vai informando a marca d'água, onde encontra. O que ponto você deve analisar e o que você deve encontrar. Então, a gente vai no supermercado, às vezes a moça ali, o rapaz do caixa, passa a mão, dá uma olhadinha. Geralmente, eles procuram só aquela fitinha prateadinha, que você pode ter um relevo. Mas existem outros pontos. Claro, assim como quando você passa uma cédula de 50, de 100, o caixa do supermercado, da farmácia, seja lá de onde for, ele quer saber se é verdadeiro, você também tem o direito de checar. Só que você, muitas vezes, não sabe. O usuário não sabe. Se você olhar, quem é que sabe quanto custa, aonde você identifique, que prejuízo. Porque o prejuízo é de quem tem a cédula. Então, se querem checar a sua cédula, você tem o direito de checar a cédula que você recebe. E o aplicativo ajuda bastante. É muito simples de usar. É facilitar, porque antes as pessoas precisariam ir no site, verificar as informações no site mesmo. E não fazem isso, né? Ninguém faz. Ninguém. Muito difícil. Não tem nem como, né? Você desconfiar e, às vezes, você fica, né? É falso ou não é falso. Fica um dizendo que é, o outro que não é. Senão, você pega o aplicativo e usa e mostra se é ou não é. Isso é bom. É muito útil, porque o custo da moeda falsificada, todos nós pagamos. Então, isso é um serviço muito importante do Banco Central. O Banco Central, você não precisa ir à Procon, você não precisa chamar advogado, você não precisa nada disso. O Banco Central resolve quase que 100% das divergências entre o correntista e a instituição financeira. No caso, principalmente o banco. Pode ser financeira, pode ser outra, mas principalmente o banco. O que é que acontece? Como ele que regula o setor e ele que fiscaliza, ele já está por dentro de toda a legislação. Se você tiver uma queixa contra qualquer banco, qual o procedimento? Você entra primeiro no site do banco e todo o site do banco tem que ter um saque. Você pode fazer por telefone ou no próprio site. Você escrever mesmo, fazer uma reclamação que vai gerar um protocolo. Você é obrigado a fazer isso antes. Você não vai primeiro ao Banco Central. Você vai na instituição, que terá três dias para responder. Se ela não der uma solução ou se ela der uma resposta que não agrada, você discorda, você vai pegar aquele protocolo, vai entrar no site do Banco Central, que é aquele bcb.gov.br e faz uma reclamação formal. O que é que vai acontecer? Você vai jogar aquele protocolo e vai descrever, colocar mais informações, porque com o próprio protocolo ele já vai buscar as informações com o banco. Mas se você escrever, você ganha tempo. E o banco vai, normalmente, te dar cinco dias para fornecer uma devolutiva. Ele vai entrar em contato com a instituição, já vai fazer um filtro, porque se pela legislação você tem direito, ele já vai pressionar a instituição financeira. Se é uma coisa que está meio nebulosa, realmente, porque em algumas negociações fica assim meio estranho, é difícil saber quem tem razão. Ele vai questionar o banco e vai te dar uma resposta. Invariavelmente, a resposta sai nesse prazo. É muito raro... Nesse prazo de cinco dias. De cinco dias. Eu já precisei e conheço pessoas que já usaram. Às vezes, com dois, três dias, você tem uma resposta. E, de fato, ele resolve. Você não precisa de advogado. O Banco Central vai ser seu advogado. Não quer dizer que ele vá atender o que você está pedindo. Ele vai ver se você tem razão, se cabe aquele questionamento. E aí, sim, vai fazer com que a instituição financeira cumpra. Porque ele está fazendo cumprir nada mais, nada menos que a legislação. Então, esses são os principais serviços que a população não usa. E, às vezes, busca caminhos enormes. Vai atrás de um advogado, vai ao Procon. É o site do banco e, depois, o site do Banco Central. Isso se resolve com uma rapidez incrível. Quer dizer, as informações estão aí, os aplicativos, os sites, as pessoas não utilizam isso. Pois é. Até aí vai ter uma certa crítica ao próprio site do Banco Central. É um site extremamente complexo. Essa parte de reclamação, você chega facilmente até. Mas, quando você quer uma outra informação, é complexo. Eles deveriam, na verdade, dividir. Fazer um para essa área mais de mercado, onde os economistas entram, onde o pessoal que faz a mídia especializada entra. E o outro para a população. Mas, não. Eles juntaram tudo num só. Ele não é fácil de mexer. Mas, você busca qual que é a informação que está ali. E, se não conseguir, se você mandar aquele fale conosco, se você mandar, eles respondem. Tem gente que acha que não vamos responder. Eles respondem, sim. Então, vale muito a pena usar. Muito obrigada, Pedro. Lembrando que, toda semana, Pedro Loureiro está conosco. E, quem quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Caroline. Obrigado, Pedro. O Ministério da Saúde divulgou um balanço sobre a campanha de vacinação contra a gripe. O Pará aparece entre os estados com os melhores desempenhos, superando São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, foram 536.820 pessoas que se vacinaram contra a gripe no Pará. O número representa 36,27% do público-alvo, formado por quase um milhão e meio de pessoas que são mais vulneráveis para complicações da gripe. A pior cobertura vacinal no último dia de campanha foi observado no Acre, com adesão de 22,76% do público-alvo. Na sequência, aparecem o Piauí, com 23,27%, Roraima, com 25,92%, Mato Grosso, com 29,87% e Ceará, com 30,37%. A vacina protege contra os três subtipos de vírus da gripe, determinados pela Organização Mundial da Saúde para este ano, que é H1N1, H3N2 e Influenza B. O período de maior circulação da gripe vai do final de maio a agosto. A nossa dica de saúde de hoje é sobre a asma. A asma brônquica é uma doença crônica que cursa com a inflamação da árvore tráqueobrônquica e os sintomas são de tosse, cansaço, chiado no peito. Esses sintomas predominam na madrugada e no início da manhã. Esses sintomas impossibilitam o indivíduo de desenvolver suas atividades normais do dia a dia. Então, inicialmente, você pode ter somente cansaço quando você sobe escada, quando você corre, mas esses sintomas podem progredir e o indivíduo apresentar limitações maiores nesses sintomas. É uma doença crônica que, ao longo do tempo, vai trazer prejuízos importantes à qualidade de vida do indivíduo, obrigando a fazer uso de medicamentos. Então, o diagnóstico precoce dessa doença, ele tem uma importância muito grande para que se faça o controle adequado e o indivíduo não progrida para as formas mais graves da doença. Nos últimos dias, Belém viveu várias situações de violência. Um movimento formado por famílias das vítimas vai realizar uma caminhada em Belém neste final de semana. Quem tem mais informações é Larissa Cristina. Marcos, a caminhada terá concentração na escadinha do Cais do Porto, na Estação das Docas, a partir das 8 da manhã. Depois, seguirá encaminhada pela Avenida Presidente Vargas até a Praça da República, onde serão feitas homenagens às vítimas da violência em Belém e Ananindeua, principalmente aos jovens que foram mortos neste final de semana. A Lucas da Costa, que foi morto em um assalto na noite do último sábado. E Lucas Batelo Vícios, que foi morto na noite de ontem na Avenida Centenário. Nas redes sociais, a população se mostra assustada com o crescimento da violência em Belém e Ananindeua. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Um projeto de lei que reduz o salário dos vereadores, secretários, prefeitos e vice-prefeito de Belém está na pauta de discussões da Câmara Municipal da capital paraense e pode ser votado ainda esta semana. O projeto pretende fixar a remuneração dos políticos em oito salários mínimos, o que reduziria de R$ 15 mil para R$ 6 mil mensais. A proposta foi apresentada em janeiro de 2013. A cada ano, cerca de 45 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito no Brasil. O Pará ocupa a 18ª posição no ranking de vítimas por acidentes com motocicletas. Com essa posição, a taxa de mortalidade é de 6,2 para cada 100 mil habitantes. Entre 2002 e 2012, este número cresceu mais de 264% no Estado. No Brasil, o índice é de 6,3 mortes por 100 mil habitantes. Dados preliminares do Ministério da Saúde apontam que, em 2013, os acidentes com motos resultaram em 12.040 mortes no país, o que corresponde a 28% dos mortos no transporte terrestre. No Pará, foram 537 mortes em 2013. Nos últimos seis anos, as internações hospitalares no Sistema Único de Saúde envolvendo motociclistas tiveram um crescimento de 115%. No Pará, foram 3.458 internações em 2014, representando um gasto de 3 milhões de reais. A Defesa Civil em Santarém vai enviar, nas próximas semanas, cerca de 2.700 metros cúbicos de madeira ilegal apreendida pelo Ibama para três municípios atingidos pela cheia na região oeste do Pará. E, de acordo com a Defesa Civil, a madeira deve ser utilizada para construir passarelas e fazer a elevação de casas que ficam comprometidas nesta época. Prainha, Monte Alegre e Alenquer são os municípios que receberão a madeira. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Salinópolis, o dia deverá ser com muito sol e possibilidade de chuva passageira no final da tarde. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima não passa de 32. Na capital do Acre, Rio Branco, a quarta-feira deverá ser chuvosa com possibilidade de trovoadas e ventos fortes. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 30 graus. E na cidade de Castanhal, aqui no estado do Pará, o tempo será parcialmente nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima pode chegar a 33. O estudante Moisés Lopes Rodrigues, de 20 anos, conquistou o segundo lugar na categoria estudante do Ensino Médio do 28º Prêmio Jovem Cientista. O anúncio foi feito em Brasília, na sede do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. O tema da edição foi segurança alimentar e nutricional. Moisés é aluno da Escola Estadual de Ensino Médio Rui Barbosa em Tucuruí, no sudeste do Pará. O projeto que ele apresentou junto com o seu orientador faz uma proposta de adubo com resíduos de peixe, uma alternativa de baixo custo e fácil acesso para a produção do agricultor. A invenção pode reduzir o uso de fertilizantes químicos e o impacto sobre o meio ambiente. Técnicos administrativos e os docentes da UFPA da UFRA e da UFPA vão iniciar uma greve unificada a partir da próxima quinta-feira. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a greve foi definida em assembleias realizadas ontem em cada universidade. Os servidores técnicos administrativos das instituições federais aqui do Pará decidiram deflagrar o movimento a partir de um movimento nacional. A partir da quinta-feira, os técnicos administrativos da maioria das universidades do Brasil irão paralisar as atividades. Aqui no Pará, as principais reivindicações da categoria são o reajuste salarial, a redução da jornada de trabalho, a isonomia salarial e o aprimoramento da carreira. A partir desta quinta-feira, então, os portões da Universidade Federal Rural da Amazônia, da Universidade Federal do Pará e da Universidade do Sul e Sudeste do Estado e da Universidade Federal do Oeste do Pará estarão fechados. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. O cartaz do sírio de Nossa Senhora de Nazaré 2015 será apresentado na próxima quinta-feira, a partir das 18 horas, logo após a missa que será presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, na Basílica Santuário de Nazaré. E amanhã haverá a apresentação do hino oficial do 17º Congresso Eucarístico Nacional que acontecerá em Belém em 2016. A apresentação será feita em um recital na Catedral Metropolitana de Belém a partir das sete e meia da noite. E você acompanha ainda nesta edição Pará tem mais de 120 mil empreendedores individuais. Arcebispo de Belém completa 65 anos de vida. Atualmente no Brasil existem mais de 5 milhões de empreendedores formais. Só no Pará são mais de 120 mil. A estimativa do SEBRAE é que ainda existam 836 mil negócios informais no Estado. E para incentivar a formalização até sábado acontece a Semana do Microempreendedor aqui em Belém e em Marabá no sudeste do Estado. Davidson tem uma van e atua no transporte escolar em Belém. depois de ouvir a palestra sobre os benefícios de formalizar o negócio nem hesitou. O que me trouxe aqui foi justamente para me formalizar com o MEI para com certeza vir ter mais benefícios ao meu ramo de trabalho ter benefícios aos bancos porque aí eu vou passar de uma pessoa física para uma pessoa jurídica. vou ter meu CNPJ e os bancos abrem as portas com certeza para o microempreendedor. A expectativa do SEBRAE é prestar 5 mil atendimentos durante a Semana do Microempreendedor. Aqui quem deseja ter um negócio ou já tem mas de maneira informal pode se formalizar. Há 11 anos Edinaldo virou um microempreendedor individual e conta os benefícios. É muito melhor a gente ser um microempreendedor porque a gente trabalha na legalidade o que é muito ruim a pessoa ficar comprando objetos aí de repente aparece fiscalização não tem como provar sua compra não tem como vender sossegado aí é legal estar tudo legalizado é muito melhor. Ao se formalizar o empreendedor adquire pelo menos 20 vantagens. O empreendedor ele formalizado ele passa a ter acesso aos benefícios da legislação do INSS os benefícios tributários ele passa a ter acesso a créditos de financiamento nas nossas instituições parceiras como o Banco da Amazônia o Banco do Brasil ele passa também a poder emitir nota fiscal a gente sabe que grande parte das outras empresas para adquirirem produtos ou serviços elas exigem essa documentação para prestação de conta e ele passa também a ter o caráter de ser empresário ele passa a ser o patrão ele pode ter até um empregado pagando um imposto muito pequeno para isso e passa a ampliar o seu negócio O SEBRAE estima que existam no Pará 836 mil negócios informais para reduzir este número esse ano a feira acontece simultaneamente além de Belém na região sudeste do estado no município de Marabá ambas as feiras oferecem os mesmos serviços são palestras sobre empreendedorismo e mais orientação empresarial tudo gratuito uma oportunidade para quem deseja entrar no mercado Creio eu que a partir destas informações que eu vou pegar vai ser um passo a mais para o meu empreendimento crescer as ideias que eu tenho com certeza vou procurar estudar analisar e procurar a melhor forma possível de concretizar aquilo que tanto eu quis abrir Na tarde de ontem aconteceu a abertura da semana do bebê aqui em Belém a capital é referência no atendimento à primeira infância e o Pará é o único estado brasileiro com legislação na área Carolina Guimarães tem mais informações O evento busca mobilizar a sociedade em favor da primeira infância que é o período que compreende o nascimento até os 6 anos de idade para falar sobre a semana do bebê está aqui ao meu lado a articuladora municipal dessa semana Adelma Dantas Adelma muito obrigada por conversar conosco essa é uma semana importante por que mobilizar a sociedade em favor disso? Porque o poder público ele já oferta a questão das políticas públicas que são prioridades na infância que é a questão da saúde da assistência social mas infelizmente algumas famílias violam esse direito a partir do momento que não registram as crianças que não fazem a questão da vacinação e o acompanhamento da saúde então é na primeira infância de 0 a 6 anos que poder público junto com sociedade estão fortalecendo que esses direitos sejam respeitados pela sociedade Agora é na primeira infância que acontece toda a formação da criança então é importante que as pessoas fiquem atentos para evitar a mortalidade infantil também que é uma problemática muito grande dentro da sociedade Sim a semana do bebê ela é um momento macro onde a gente põe a visibilidade tudo aquilo que vem sendo trabalhado pelas secretarias por exemplo a taxa de mortalidade infantil reduziu 34% de 2013 para cá as mães que não faziam sete consultas de pré-natal também estão avançando esse percentual ou seja a sociedade em si está sendo nossa parceira para que todos juntos possamos garantir esses direitos O evento acontece no ginásio da UEPA é aberto ao público todo mundo pode participar sim todo mundo participou ontem foi um momento de abertura essa semana é uma semana extensa de programação nós temos nos CRAS nas unidades de educação infantil e sexta-feira teremos na Praça Brasil o encerramento que é a carrinhada dos bebês você mãe você papai esteja presente às 8 horas da manhã na Praça Brasil onde nós teremos a questão de vários serviços como cadastro único da assistência social e mais teremos a participação do cartório que estará ofertando certidão de nascimento primeira e encaminhamento da segunda via para criança e adolescente Muito obrigada Adelma Dantas por suas informações lembrando que nós acabamos de conversar com a articuladora municipal dessa semana do bebê vale a pena toda a sociedade participar e entender melhor a importância desse período para a criança Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias As inscrições para a Feira do Artesanato que faz parte da programação de aniversário de 354 anos do município de Santarém no Oeste do Pará iniciaram esta semana e seguem até sexta-feira Os artesãos interessados em expor seus produtos devem se inscrever na sede da Secretaria Municipal de Cultura A feira será realizada de 19 a 21 de junho na Praça do Pescador na Orla da Cidade Desde o dia 8 deste mês um grupo de artistas está reunido no prédio conhecido como Solar da Beira no Complexo do Vero Peso A ocupação tem o objetivo de ressignificar o espaço Cerca de 50 artistas de várias linguagens artísticas de Belém estão há 18 dias fazendo a ocupação Solar das Artes no prédio do Solar da Beira no Complexo do Vero Peso Os artistas protestam contra o descaso público em relação ao prédio que não tem iluminação elétrica e nem boas condições físicas Reivindicam também a saúde pública e a falta de incentivo à cultura A ocupação é de 24 horas por dia e realizam várias oficinas de artes para os visitantes Os artistas esperam entrar em um acordo com a Prefeitura de Belém que é o órgão responsável pela administração do local O Disque 100 que é o canal do governo federal que recebe denúncias de violação dos direitos humanos registrou aumento no número de ligações aqui no Estado do Pará Só no primeiro trimestre deste ano mais de 580 ligações com denúncias de violência foram feitas para o Disque 100 no Estado do Pará De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República os números representam um aumento de quase 8% comparado ao mesmo período do ano passado e desde 2011 até o mês de abril mais de 15 mil ligações foram registradas no órgão Segundo a Coordenação Geral da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos o número de ligações ter aumentado não reflete o aumento no índice de violência no Estado mas significa que a população não convive mais com a violência e sabe onde buscar ajuda O Disque 100 funciona 24 horas inclusive nos domingos e feriados Para ajudar pessoas com deficiência uma escola de cursos profissionalizantes em Belém realizou no início deste ano uma campanha de doação de materiais recicláveis que foram vendidos para comprar cadeiras de rodas Nossa equipe acompanhou o período da campanha Quem se sensibiliza ajuda É só doar uma garrafa PET ou uma lata de alumínio Evely contribuiu com bem mais Me motivou porque ajuda muitas pessoas e também ajuda o lixo para coletar para não entupir e ajuda reciclável pode ganhar também dinheiro com essas coisas Eu achei bastante interessante quando falaram isso na sala A renda arrecadada com material reciclável é revestido para a compra de cadeiras de rodas A iniciativa é de uma escola de cursos profissionalizantes que incentiva a todos até quem não estuda participa Na realidade eu sei que é difícil difícil a gente conseguir conseguir uma cadeira de rodas É o terceiro ano da campanha A coleta inicia em janeiro e segue até o final de março Em 2014 a campanha arrecadou 45.503 latinhas e garrafas PET que resultaram na compra de sete cadeiras de rodas que foram doadas a pessoas carentes Ex-alunos também fazem questão de ajudar Reciclar para trabalhar muita gente precisa e é isso aí e eu sempre estou aqui ajudando venho aqui às vezes visitar meus colegas os companheiros e tentar buscar a melhor social que a gente está precisando bastante Através da parceria de empresas amigos e vizinhos todos participam Todos os dias praticamente a gente tem esse material reciclado aqui dentro do SEBRAC a gente tem tanto colaboradores que doam esse material assim como também a população nós temos a comunidade em geral que vem trazer independente da data do ano eles vêm trazer esse material a gente já tem o material em casa então eles vêm até o SEBRAC e doam esse material assim também como os alunos todos os dias nós temos alunos que trazem esse material para a gente e a gente tem essa doação maciça mesmo do material reciclável para fazer a compra das nossas cadeiras de rodas Israel começou a estudar agora na escola mas se sentiu tocado a entrar na campanha achei um projeto bom porque a gente vai estar tirando lixo da rua e ajudando as pessoas que estão carentes necessitando de cadeiras de roda estou pensando em trazer garrafas pet de casa latinha tudo para ajudar as pessoas carentes e a entrega das cadeiras de rodas adquiridas com recursos da campanha aconteceu esta semana quem tem os detalhes é Caroline Guimarães o resultado de toda a campanha foi a aquisição das cadeiras de rodas e algumas serão entregues hoje aqui ao meu lado está a Cristiane Corrê ela é coordenadora pedagógica do SEBRAC Cristiane muito obrigada por conversar conosco esse na verdade é o resultado de toda uma campanha que durou muito tempo sim durou de janeiro a março desse ano todos os anos nós realizamos essa campanha e os nossos alunos na verdade é o resultado do trabalho dos nossos alunos colaboradores que fizeram a coleta de latinhas e garrafas para que nós comprássemos nossas cadeiras de rodas para fazer a doação para as pessoas que realmente precisam agora muita gente ajudou nessa campanha quais são as instituições que receberão as cadeiras de rodas bom hoje nós estaremos fazendo a doação para a associação colorindo a vida e nós também estamos entregando para pessoas que realmente precisam pessoas em situações de risco que não tem condições de comprar uma cadeira de rodas e nós estaremos doando também até porque foram sete cadeiras de rodas que nós conseguimos com esse material arrecadado e aí nós estaremos doando para essas pessoas também outras campanhas como essa devem acontecer fazem parte da atividade do SEBRAC com certeza todos os anos nós fazemos várias campanhas voltadas para a questão da sustentabilidade então essa só foi a primeira campanha do ano muito obrigada Cristiane por suas informações muitas instituições receberão essas cadeiras e com certeza esse material fará a diferença na vida de muita gente Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias Hoje o arcebispo de Belém comemora aniversário são 65 anos de vida e parte deles dedicados à igreja vamos acompanhar agora um pouco da trajetória de Dom Alberto Taveira São 5 anos à frente da Arquidiocese de Belém Dom Alberto Taveira comemora 65 anos de vida sendo mais de 40 dedicados à igreja 24 entregues ao episcopado o dom da vocação surgiu cedo aos 11 anos entrou para o seminário onde completou o ensino fundamental e o ensino médio aos 23 anos foi ordenado sacerdote em sua cidade natal Nova Lima em Minas Gerais iniciava então uma jornada na igreja do Brasil atuou como padre diocesano reitor de seminário e professor de diversas disciplinas exerceu a função de secretário executivo da organização dos seminários e institutos do Brasil foi presidente da organização dos seminários latino-americanos e membro da comissão episcopal de vocações e ministérios do conselho episcopal latino-americano hoje é membro do conselho administrativo da fundação populorum progresso por nomeação da santa sé através do pontifício conselho para os leigos é o assistente internacional das comunidades novas nascidas da renovação carismática católica como a ser bispo de belém se empenha na realização do projeto igreja de belém em missão e na preparação do congresso eucarístico nacional a ser realizado na capital paraense em agosto de 2016 dom alberto é presidente da fundação nazaré de comunicação onde participa ativamente de todos os veículos de comunicação na rádio nazaré fm apresenta diariamente o programa voz do pastor na tv nazaré apresenta o programa conversa com meu povo para tv nazaré e a tv canção nova também faz o programa diário palavra de vida eterna e para o jornal voz de nazaré escreve a coluna semanal conversa com meu povo preside anualmente o sírio de nazaré uma das maiores manifestações religiosas católicas do mundo e por ocasião da quaresma publica anualmente desde 1997 o retiro popular um roteiro de propostas e reflexão de oração e vida e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006 9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e aí